Estou tentando descrever O que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar Tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Teu silêncio e a tua voz São as pausas musicais Da canção que ecoa dentro de mim O meu grito transbordou No sorriso a gratidão Tempestade que me ensina a ouvir Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Venha a nós o vosso reino Seja feito o Teu querer Nessa terra e também no céu Que eu vença ao ser tentado Nos livrai de todo o mal Teu é o reino para sempre, amém Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Basta crer, estar em oração Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti